Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estamos aqui no Parque Natural Municipal de Mata Atlântica, Parque Natural Municipal Mata Atlântica do município de Atalanta, Atalanta, Santa Catarina. Tá certo, gente? Fica aqui no Alto Vale, me curtir se eu estiver errado. Nós vamos dar uma caminhada aqui nesse parque, gente, é muito lindo aqui. Aqui à direita, como vocês podem ver, esse prédio aqui, durante a semana é a EPAGRE e a Secretaria de Agricultura, tá certo? Olha só, tem um chaminé lá. Gente, tem uma cachoeira aqui, coisa mais linda do mundo, a gente vai ali no mirante, nós vamos mostrar. Tem um museu aqui também, pessoal, fica no vídeo que tá recheado de coisa boa. A gente vai mostrar um pouco das estradas aqui lá no final do vídeo, aqui em Atalanta também. Pessoal, vamos junto aí, tá bom? Olha só, gente. Atalanta, então, por que o município se chama Atalanta? Tinha um time de futebol aqui, porque é muitos, muito... É um município de muitos... De muitos italianos, e aí... Me corrija nos comentários se eu estiver errado. Tinha um time que chamava Atalanta, e em homenagem a esse time foi dado o nome da cidade. Foi isso que me passaram. Aqui é o Museu Histórico Venegui Kubiaki. Também me corrija se eu estiver errado, pessoal. Tem um mirante bonito ali que nós vamos mostrar. Nós vamos caminhar por ali. E aqui tá o museu, gente. Aqui no canal, você que gosta de coisas antigas, gente, nós vamos mostrar o museu inteirinho pra vocês. Tá certo? Aqui à esquerda, você pode ver que tem alguns livros aqui. Olha só. Com licença, tudo bem? Olha só, pessoal. Aqui é o município. O município da Atalanta. O município do Alto Vale. Aqui provavelmente são famílias antigas, pessoas que desbravaram essa cidade. O nosso respeito, a nossa admiração do canal JJ por essas pessoas que aqui estão. Aqui, gente, olha só. Um consultório dentário de antigamente. Olha só, gente. Aqui tá a cadeira. Uma luz. As brocas. Uma aproximada aqui pra mostrar pra vocês. Gente, é muito louco isso aqui. Olha só. Aqui. Moradores locais de antigamente. Desfile de bicicleta. Time de futebol. Olha só, pessoal. Aqui temos algumas máquinas de escrever à direita. Algumas máquinas aqui, inclusive, que a gente nunca mostrou no canal. Olha só, pessoal. Olha aqui. Tem muitos objetos antigos aqui. Eu tava olhando que esses objetos são todos catalogados. Olha só. Gente, como era a vida antigamente. A gente vê muitas histórias no canal, muitas pessoas contando. Mas assim, quando a gente vê uma foto dessa, na verdade a gente se depara com a vida como ela era. Assim, com a realidade de como a vida era. Olha, quando a gente fala de pessoas que o serviço era braçal, é isso aqui que nós estamos mostrando pra vocês. Quando nós falávamos que a educação era rígida, é isso aqui que nós estamos mostrando pra vocês. Então, pessoal, é muito... tem muito da... E a gente falava que as pessoas iam muito pra igreja. É verdade. Olha só. As pessoas trabalhavam muito de... Muito braçal, né? Como eu falei pra vocês. Aqui, vamos ver se a gente encontra... Gente do céu, tem um dos objetos aqui bem antigos. Coisas que a gente não mostrou no canal. A gente vai passar, assim, um pouco mais rápido. Porque tem muita coisa pra gente mostrar aqui. Infelizmente, a gente não teve pessoa pra nos acompanhar. Prefeitura Municipal. Prefeito de 2005, 2008. Esse aqui é o Brás. O Brás. O José. O Rubens. O Valmir. O Zildomar. O Osímio. Esse aqui não tem nome. Esse aqui também não. Virgílio, primeiro prefeito. Hortz Hester. Prefeito Interino. 1965. Então, gente. Vamos junto aqui. Aqui, ó. Uma cadeirinha do telefone, de antigamente. Troféus que as pessoas aqui conquistaram no futebol. Então, o Atalanta, tradicionalmente, sempre teve bons times de futebol. Olha só. Serrotes, trançadores. Olha só, gente. Esse aqui chamado Cuitelo. Uma balança. Uma árvore aqui. Muito curiosa. Esse aqui. Esse aqui eu não sei o que que é. O pessoal do canal aí comente, por favor. São objetos. Gente. Tá de parabéns o município porque tem um museu. A maioria dos municípios nem museu tem. Eu acho que é um desleixo com o passado da cidade. Em não ter um... Não ter, pelo menos. Eu parabenizo aqui a administração, aos prefeitos que passaram por aqui, que fizeram isso aqui. Isso aqui é lindo, gente. É importante. Quem não reconhece o passado não sabe para onde vai. É por isso que nós aqui do JJ, nós valorizamos tanto. Nós batemos muito na tecla dos antepassados, nas pessoas que vieram antes que nós. Porque tudo que somos e o que temos, nós devemos aos nossos antepassados. Por exemplo, uma balança dessa aqui. Quanto não pesou essa balança? Quanto não alimentou? Quantos negócios não foram feitos? Quantas pessoas... Quantas histórias não teve por trás disso? E aí nós do JJ, cada vez que a gente chega aqui no lugar de começo, a gente está honrando os antepassados. As pessoas que vieram antes. E quando a gente honra isso, minha gente, a gente vai para frente na vida. Eu, você que assiste nós aqui. Você pode observar, você que assiste nós aqui com frequência. Tenho certeza que você até começou a prosperar mais na sua vida. Isso aqui, gente, são objetos. São objetos de índio. Objetos indígenas de pedra. Olha só, gente. Relógios e tal. Gente, é um acervo. É um acervo de... A gente respeita muito a prefeitura de Atalanta que tem esse acervo. Esse aqui é um silim. De tanta gente andar por aí e mostrar as coisas antigas. A gente já conhece, já começamos a conhecer. Esse aqui é um silim. É uma cela para a mulher. Onde a mulher sentava aqui e ficava com as pernas para cá. A mulher não sentava assim no cavalo. Ela sentava assim. Ela era uma dama e ela segurava aqui. E aí se ela fosse numa viagem mais longe, até ela passaria a perna por aqui. E segurava lá. Mas muitas vezes a mulher sentava aqui. Bumbum aqui. Tá bom, gente? Então, gente. É muito legal. É muito gratificante a gente poder mostrar isso aqui. Olha só. São muitas imagens que temos aqui nesse museu. Agora, na volta, a gente já começa a mostrar coisas que a gente não viu na ida. Como essa ferramenta aqui. Engrenagem de madeira. Tudo engrenagem de madeira. Olha só, gente. É um show, gente. Realmente é um show. Parabéns para a Prefeitura de Atalanta. Parabéns aos moradores por preservar o passado. Aqui nesse parque, gente. Deixa eu contar o que tem aqui. Atrativos. Tem uma linda cachoeira. Você faz uns 20 minutos de caminhada. Eu vou aqui para mostrar para vocês aqui no Mirante. Para a gente mostrar essa cachoeira. E nós vamos junto aqui. Olha a mesa que bonita aqui. Aqui tem um homem. Que era daqui, né? Eu escutei, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Ele. Seu velho. Prazer, senhor. Um abraço. Opa. Então eu vou lá, André. Daqui a pouco eu volto. Olha o pessoal. Então vamos junto aqui. Vamos saindo aqui. Seu hélio daqui. Olha aqui, gente. Olha só, pessoal. Então vamos junto aqui. Vamos mostrar aqui um Mirante. Onde... Eu até quero ver o... Antes de eu subir no Mirante aqui. Eu vou falar para vocês. Tem algumas informações do parque. O parque natural municipal Mata Atlântica foi criado em 5 de junho de 2000. E é uma unidade de Atalanta. Possui 54 hectares. 540 mil metros quadrados, pessoal. O parque funciona desde 1942. Uma indústria que funcionava de fecularia antigamente. Que era essa aqui. Fecularia que fazia farinha, tá, pessoal? Aqui uma tomada aérea de tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui. A gente está aqui, ó. Nesse Mirante. Aqui é um galpão. Aqui é a Secretaria de Agricultura e tal. Aqui é o museu onde a gente foi. Toda essa área de 54 hectares aqui é preservada. Atrativos. Tem a trilha da Lontra. Trilha do Coati. Rainha do Abismo e tal. Os pássaros. O que a gente encontra aqui. Essa entrada aqui que nós mostramos é os visitantes que chegam aqui. Pessoal, é de graça, tá? Não paga nada para vir visitar aqui. Beleza? E aqui tem as normas. Então vamos junto aqui, pessoal. Vamos compartilhar com vocês um pouco dessas imagens aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O pessoal me falou que é muito linda aqui. Olha só, gente. Aqui é o Mirante. Eu esqueci como chama isso aqui. Você que está assistindo nós, comente para nós o nome disso aqui. Eu vou dar um panorâmico para vocês agora aqui. Olha só, pessoal. Lá é a cachoeira. Olha só. Gente, é uma cachoeira que sim dá aquelas grandonas. Tem um volume de água muito grande. Pessoal, tem... O que mais? Tem um volume de água muito grande. É muito forte. Ela é muito alta. E ela é muito linda. Tá bom, pessoal? Você passando por aqui. A caminhada daqui até lá dá uns 20 minutos. Pela experiência que eu tenho, dá um pouco mais, tá? Vai dar uns 30 minutos para ir e uns 20 minutos para voltar. Tá bom? Você vai pelo meio do mato, você vai pela natureza, você não paga nada. É muito lindo isso aqui. Aqui, pessoal, era a fecularia antigamente, ó. Aqui, ó. Essas ruínas aqui. A gente fazia a farinha. Tá certo, pessoal? Olha que show de bola. Olha que lindo que é. Olha essa natureza te abraçando aqui. Olha só, pessoal. A gente vai seguir agora a nossa viagem e a gente vai filmar um pouco da estrada para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha só. Olha que lindo que é essa cachoeira. Valeu, gente. Vamos junto aí pela estrada. Fala, pessoal do JJ. Então, nós vamos junto aí. Isso. O André está segurando a câmera. Pode segurar assim, ó. Mais perto do corpo. Isso, que daí tu não cansa muito. Aí, ó. Beleza. Show de bola. Eu vou dirigindo e o André vai filmando a estrada para nós. Até eu vou jogar uma água aqui, gente. Porque... Porque tá... Até para melhorar a imagem para as pessoas que estão assistindo nós. Olha só, gente. Vamos junto aqui. Pessoal, nós vamos aqui pelo interior de Atalanta. Santa Catarina. Olha aí, ó. Show de bola. Eu só pego... Isso. É, mas pode que... Como eu disse para você. Pode... Tá, nós vamos pegar direito. Tá vindo um motoqueiro nervoso ali. Deixa ele. Vamos junto aqui, ó, pessoal. Então, como hoje a gente está com o nosso cheiroso... Como é que é? O cheiroso número 1. Porque o cheiroso número 2... Que é a tor... À esquerda aqui, né? Não. A frente um pouquinho, né? Porque o cheiroso número 2... O que que aconteceu? Ele... A gente está fazendo a bomba do óleo. A gente já rodou mais de 40 mil. Beleza. A gente já rodou mais de 40 mil quilômetros. E aí foi para a manutenção e... Preciso trocar a bomba do óleo. Ela foi perdendo a força. Eu fico bem... Feliz, gente. Eu fico bem feliz que eu não fiquei na estrada. Até poderia ter ficado. Confesso para vocês que eu até poderia ter ficado na estrada. Mas, graças a Deus, a gente não ficou. Foi muito incrível que eu estava passando perto de uma oficina. E aí foi passado um aparelho na frente e já deu o diagnóstico de trocar a bomba. Então a gente vai trocar a bomba. É aquele processo, né? Você vai, você compra uma bomba no óleo. E aí você... Você compra essa bomba e você troca. E vai se embora. Então, bem, gente. Vamos junto aí pela estrada aqui no município da Atalanta, Santa Catarina. Filmamos a cavalgada aqui do João das Mula. Gente, mais de 1.300 cavaleiros. É a contagem oficial dos organizadores do próprio João da Mula. Então, gente. É bastante... Quer que eu segurifique um pouquinho? Então, beleza. É assim. Aí eu encolho aqui, ó. Pra moer. É. E aí, gente. O que que acontece? Aí. Nós vamos... Gente, foi lindo isso aqui. Assim, é uma energia muito boa a gente filmar. Tantos cavaleiros. Você imagina 1.300 cavaleiros, gente. É muito cavaleiro. É muito detalhe. Muito organizado. Muito, muito, muito pensado nas pessoas. Sabe? É uma coisa muito legal a cavalgada. Ela me encanta por isso. Porque ela não é uma coisa explorada. Ah, você tem o seu cavalo. É isso. Você tem o seu cavalo. O seu cavalo tem um busto e tal, e tal, e tal. Dizem que não é barato. Mas é um animal que dá muita satisfação pra pessoa. Mas não é um alto custo. Não é um... Não é um alto custo, né, pessoal? A gente... Como é que é? Não é um alto custo. Não é um alto custo a cavalgada. Uma cavalgada como essa, eu vi assim que não é muito explorado, sabe? Não é uma coisa. E muito, muito bem servido, sabe? Bem servida a cavalgada. O almoço, meu Deus do céu, o almoço... O almoço de primeira. O almoço de primeira. O pessoal que tá mandando aí à direita, à esquerda uma plantação de aveia, e à direita uma plantação de trigo. Aqueles, propriedade bem bonita aqui. Atalanta é muito forte na produção de cebola, essas coisas, né? Fumo também? Milho, soja. Milho, soja. É forte na agricultura, né? É isso aí. Então, gente, vamos junto aí, vamos compartilhando um pouco dessas nossas andanças aí com vocês. Aqui por Atalanta, Santa Catarina. Então, a gente mostrou ali um parque, o parque da Mata Atlântica. Bem, bem importante a nossa presença também no evento, nesse evento da cavalgada. Estão prestigiando as pessoas e todo evento que tem família, sabe? É sempre muito bem-vindo. Você veja ali que participa o vovô a cavalo, a vovó, a titia, a criança, o menino, a menina, a moça, o rapaz, o que mais? Bastante gente, né? Bastante pessoas, né? Grupo de amigos, né? Grupo de amigos de todas as cidades. Então, gente, é muito gratificante a gente ver isso. E tudo que reúne família é sempre muito bem-vindo. Pessoal, 30 graus hoje, então a gente tá derretendo, né, André? Tá quente. 30 graus pra nós aqui, gente. Meu Deus do céu. A gente passou o inverno aí. Essa semana, teve um dia que eu saí de casa. Nossa, gente, eu tava de touca de luva. Sério mesmo. Sério mesmo. De touca de luva, eu acho que tava 2 graus. Essa semana mesmo. Foi na quarta-feira. Foi na quarta, né? Teve, também a gente teve essa semana, o que mais que a gente teve? Ah, na outra semana, chuva, 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 muita chuva. Foi muita chuva aqui, André? Foi bastante. Mas não foi como no Rio Grande do Sul, aquelas... Não, não, tanto assim não. Mas devido as terras tá úmidas já, né? Aí qualquer chuva que tá, já acumula bastante. Aí teve vento também, né? Uns dois dias de vento, bem frio, né? O que que é pior pra vocês? É o vento ou a chuva? Olha, se ele não for frio, a chuva é pior, né? Se ela for demais, de repente, né? Se tiver muito molhado, a chuva é pior, mas... É porque vocês têm problema com erosão aqui, né? É. É, a nossa região lá, nós não temos problema com erosão, pessoal. Muito dificilmente. É porque aqui é o seguinte, ó. Aqui é uma provocação de eucalipto, aqui já é lavoura. Aqui é lavoura, lá lavoura. Então tem Atalanta, como é o do Vale, tem um probleminha com erosão, né? Muita chuva, né? Tem, é arenoso. Nós, lá na Serra Catabinense, André, nós temos um problema com o vento. Ah, sim. Capão Alto, ele é muito alto, né? Direita ou esquerda? É esquerda, é direita. Direita. Então, nós lá em Capão Alto... Que igreja que é ali? Aqui é a igreja do Caçador. Ah, gente, a igreja do Caçador é esquerda aqui. Ah, 50 metros, a gente passou bem isso. Esse é interior de Atalanta, já, né? Bem interiorzão, né? E aí, gente, o que que acontece com isso? Nós lá é vento, gente. Mas é vento, tipo, de... Por exemplo, nós tivemos um ciclone bomba, eu acho que em dois mil e... Ah, não lembro, gente. Acho que foi em dois mil e vinte, não quero mentir pra vocês. Gente, tipo assim, destruir um normal, né? Ah, não tá as estrelhas, né? Em Capão Alto, nós temos muitos estrelhamentos, sabe? Mas o que aconteceu, tipo... De... É, tipo... É, mas o que aconteceu... Não, não foi, sei lá, foi... Uma casa foi destruída, gente. Uma casa de madeira, sorte que não tinha ninguém. A casa... A casa foi totalmente destruída, sabe? Então, pra vocês verem que, é... A nossa região lá, nós temos um problema com o vento. Então, é um problema muito sério com o vento. O vento, pra nós, é uma... Ele é um grande... Ele agride muito, sabe? Ele agride muito. Aí, aí tem região que é chuva... Tem região do Brasil que é seca, né? É. Mas seca muito também. As regiões mais do Nordeste, lá, né? Ele sobra muito uma seca, né? Dizem que a defesa civil do Brasil que mais trabalha é a de Santa Catarina. É... Muita catástrofe natural. É, muita... À direita, né? Muita catástrofe natural, exatamente. Nós estamos num lugar alto, né? Isso, é. Aqui é um lugar bem alto. Como é que é o nome aqui? Aqui é Rio Caçador, né? Rio Caçador. Pessoal, pessoal, à esquerda. Fumo. Aqui já começa a divisa com Ribeirão Matilde, aí. Ribeirão Matilde. Cebola à esquerda aqui, pessoal. E, então, como eu estava falando para vocês, a defesa civil de Santa Catarina é a defesa civil que mais trabalha do Brasil, porque teve situações de calamidade pública aí, por causa da seca, né? Um tempo atrás. Aí vem uma chuva, é muita chuva. Olha só, pessoal. É direita, é trigo, tá? Essa lavoura bonita que você está vendo à direita é trigo. E à esquerda é a Zeven. Tá? É muito diversificada aqui em Atalanta. Muitas lavouras boas. Muitas nossas boas. Pessoal, vamos juntos aí, vocês que estão. Estão assistindo nós. Começamos esse vídeo lá em Atalanta. Essa aqui é uma saída pelo interior, do qual a gente sai em Petrolândia, Bom Retiro e tal. E a gente vai sair lá próximo a Lages, que é o município do JJ. A gente sai lá na 282, lá em cima. E a gente caminha aí com uns 30, 40 quilômetros na estrada de chão. A gente está indo em direção a outras duas reportagens. Nós vamos fazer mais duas reportagens. E aí, em seguida, a gente faz a volta. A gente ensina o nosso cavalo e vamos juntos. Vamos pra casa. Tá bom, minha gente? E aí, eu faço questão de compartilhar um pouco da estrada. Porque tem pessoas que falam assim. Bom, JJ. O canal, os vídeos que eu mais gosto é os vídeos na estrada. As pessoas acham muito legal. Eu narrando. Dizem que eu narro muito bem. Não sei se é verdade. Eu narro e a estrada. O André falou que sim. Dizem que eu vou narrando e a gente vai... E a gente... Eu vou falando e as pessoas vão viajando. Viajando na estrada de chão e viajando nas histórias que eu vou falando. Isso pra mim é muito gratificante. A gente saber que tem pessoas acreditando na gente. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que... Eu acho que é um presente de Deus pra vocês. Pra mim também. A gente poder... A gente passar pelo mais tarde. Uma estrada. Como essa aqui. Uma estrada municipal. Sei lá. Uma estrada de terra. E... E a gente poder compartilhar com vocês. Sabe? Na verdade, eu tô pensando alto. Sabe? Eu tô pensando alto. Eu sempre... Quando eu tô aqui. Eu tô deixando o coração falar, sabe? Tô deixando o coração falar. Eu tenho... Eu tenho assim muita... Não é um programa. Eu não programo o que eu vou falar. Eu ligo a câmera e depois eu vejo o que eu vou falar. E deixo o coração falar. Isso é muito gratificante. A gente passar pelos... A gente passar pelo... A gente passar pelos interiores. É muito legal a gente passar pelos interiores. E a gente compartilhar... Compartilhar essas andanças, né pessoal? Compartilhar essas andanças. Então, vamos junto aqui. Nós estamos chegando já? Ainda não. Ainda não? Há um outro tempinho. Ah, beleza. Vamos junto aí. Juntei bem. Aqui já é Ribeirão Matilde daí, né? Ah, Ribeirão Matilde. Atalanta também? Atalanta também. Atalanta sim, pelo que eu vi, é muito... Muito interior, né? Tem bastante interior. Interior bem extenso. A cidade é pequena, né? Não chega, eu acho que... 3 mil e poucos habitantes, eu acho. Ou 2 mil e 700, 2 mil e 700. Com interior ou sem interior? É com interior. Com interior. Então é igual Capão Alto. Pessoal, pra vocês... Atalanta é como o município de Capão Alto. É muito... É pequeno. É pequeno, mas é uma cidade do coração grande. A gente tem pessoas muito boas aí. É o tipo de cidade que quase todo mundo se conhece, né? É. Família... Família tal. Pronto. Família tal. Família meutrante tal. Então é. Só que tem um lado bom de viver nessas cidades, sabe, gente? Hoje em dia... É... E o que eu... Por eu viver numa cidade dessa, eu estudava na faculdade e tal. O pessoal fazia um bullying com o Jota Jota. Ah, porque a tua cidade é a cidade de primeira. E a tua segunda tá longe, né? É, às vezes isso. É, tipo... Então... O pessoal pegava muito no pé da gente. Porque o quê? Porque as pessoas que saíram pra cidades grande, as pessoas estavam melhor financeiramente. E a gente ficou na cidade pequena e persistiu e tal. E hoje, graças a Deus, a gente colhe os frutos. Vamos ver o que é aqui. Aqui é Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista mesmo. Aqui é a tua localidade, não é? Não, eu moro na Chapada do Ribeirão. Do ladinho aqui. Do ladinho, né? Vizinho. Vizinho, é. Aqui é Boa Vista. A gente é boa mesmo. Jantamos por aqui, pro Jota Jota. Não nessa estrada aqui. Na outra, né? Isso. Na outra estrada. Então, mas vamos junto aí. É, tem agregado de porco, essas coisas que... Aqui o que que é? Aqui é o salão da comunidade, a igreja, né? Ah, olha só. Capela Santo Antônio. Capela Santo Antônio. Capela Santa. Boa Vista. Peraí, se você é daí, hein? Já vim em festa aí, então. Ah, que lindo. Festa bacana aí. Olha aí, ó, pessoal. Geralmente dava final de ano aí, né? Reveillon, o que chama lá? Ah, o Reveillon. Reveillon na roça. A Chapada fica pra lá, ó. Vou filmar pra vocês aqui. A Chapada é lá. É lá que você vive, no caso. Isso. É um lugar muito bom a Chapada, gente. Um lugar de terras muito fértil. Entra aqui à esquerda a Chapada. Isso, é. É que a gente foi lá no teu pai, no teu tio, é isso, né? Isso. É pra lá mesmo, hein? Aqui já tá pra ver alguma coisa de lá, mas ainda não chega bem nas propriedades lá, né? Quanto que é a terra de vocês? Acho que dá 16 hectares aqui. Ah, 16 hectares. Não é bom. Aqui, gente, é uma plantação de beterraba. Mas é muita beterraba aqui. Mas é muito. Porque direito é fundo. E o verdinho parece pasta é cebola, né? Pelo pessoal, hoje tudo tá dando, né? Tudo. Já foi melhor, na verdade. De uns tempinho pra cá, agora tá caindo, decaindo a agricultura, né? O preço das coisas já não tão mais tão... Mas isso é normal, né? É oscilação, é onda, né? Alto e baixo, né? O mercado sempre foi assim. É. Tem que... Agora é hora de frenhar um pouco, né? Ah, você freia os investimentos. É, isso é. Você só mantém. Isso. Ah, entendi. Quando regride, né? É a hora de... Só se manter, na verdade. É a hora de recuar. Isso. A hora de não fazer dívida, a hora disso. É a mesma coisa quem mora na cidade, lá, tem emprego e tá ganhando, vamos supor, tá gastando mais do que ganha, né? Então tem que dar uma corrigida. Exatamente, é a hora de atenção, né? Pessoal, essas montanhas que vocês estão vendo na frente, e essa montanha aí é a Serra Catarinense. Essas montanhas lá no fundo é a Serra Catarinense. Então aqui é Alto Vale, e ali em cima já é... Como é que vocês chamam ali? É a Serra. Serra. Aqui é Alto Vale, tem um Médio Vale e um Baixo Vale, que estão os litorais, né? E ali em cima a gente já chama de Serra, né? Serra. Legião serrana, né? É, isso mesmo. Serra Catarinense. Famosa, né? Serra Catarinense, gente, ela é muito... Ela é muito famosa, né? O Brasil e o mundo afora, pela beleza, pelo turismo e tal. Então é por aí, minha gente. Tudo se baseia, esse nome de Alto Vale, Baixo Vale, Litoral, pelo Rio Itajaí Açú, né? Ah, é? Esse foi muito famoso, que desemboca lá em Itajaí Açú. Por isso tem as regiões, da onde o rio passa, né? Da onde ele nasce, né? Até chegar ao litoral. Por isso que é a região do Alto Vale. Isso. Do Itajaí, né? Que é o nome do rio, né? Alto Vale. Do Itajaí. Por causa desse rio de Itajaí. Médio Vale e Baixo Vale. E Baixo Vale, né? Que você vê, às vezes, é um litoral. Olha só, sabe? As partes serranas, né? Olha só, pessoal. Nós estamos descendo aí. Assim, nós estamos descendo um pouco bem forte, bem bonito. Quer dizer, o canal valeu a pena você ter ficado até agora no vídeo, porque é um privilegiado, sabe? Como é que é? Petropark, né? Isso, é mais pra baixo um pouco. Mas deve dar um quilômetro daqui só. Petropark, gente. A gente fez um vídeo ali. É um restaurante famoso. Um restaurante que abre só final de semana. Mais de semana, né? É, começa de sexta-feira, às vezes, né? Até os domingos, né? E daí, quando marca, assim, o aniversário, o casamento também. Ah, tá. Mas tem final de semana que chega pra 400 pessoas ali. É isso. Vamos no lugar do interior. Bem interiorzão. Bem interiorzão. Comida boa, muito boa. Eu já almocei. É o aniversário do teu pai, né? Isso. Aniversário do teu pai, mas almoçamos ali. Então é isso. Agora aqui, à direita? Essa esquerda. Esquerda. Vamos junto aqui, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Ó, na frente aí tem um fumo, tá? Essa é a palácia de fumo, ó. Ação de tabaco. Pensando em que a Catarina é um grande produtor de tabaco no Brasil. Isso, eu não sei em que lugar está, mas... Tá em segundo. Tá em segundo? Segundo. Primeiro, 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 segundo. Primeiro, primeiro, segundo. São Santa Catarina e o Paraná. Olha só. Os três maiores produtores de fumo. Eu acho que é porque o clima é bom pra isso, né? É, que é um clima diferencial, né? Outras regiões, acho que não chegam, eles não cultivam, né? Até porque o trabalho no fundo também é mais, digamos assim, manual, né? É. E não é fácil. É bem a agricultura familiar, né? Isso, é. O fumo tem uma agricultura, é... a mão de obra é da família, sabe? A mão de obra é da família, sabe? Aqui, essa localidade que estamos chegando agora é Parra Nova, já. Parra Nova, Parra Nova. Parra Nova. Estrada boa, tá? Sério? Não, sério. É? Claro, tem uns buracos aí e tal, mas as estradas que o JJ anda aí, meu amigo... É que deu bastante chuva nos últimos tempos daí... Mas já teve melhor. Não, mas é tranquilo, entendeu? Pode ter certeza que é bem tranquilo essa estrada aí. E aí, a terra, como você achou, a arenosa é uma terra mais moda, né? Isso, é. Ela desloca com facilidade. É barreiras, né? Isso. Isso, também. Deixa eu ir embora. Olha aí, né? É um solo de mais profundidade, né? Onde não tem pedra no começo. Aí, onde é que ela lava mais, né? Pessoal, tem uma igreja bem bonita à frente aí. Qual que é a igreja aqui? Igreja da Barra Nova, que é a igreja... Não recordo o nome agora da igreja. Igreja da Barra Nova, gente. Atrás, que é o Petro Parque. São Sebastião. São Sebastião. Olha só. Vamos aproveitar que a gente chegou aqui pra gente terminar. Aqui à esquerda? Direita. Direita. Pessoal, se vocês estão assistindo a gente, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de videoclipos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você que é outro vídeo nosso. Seja da Roça. Só clicar aqui. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima. André, muito obrigado, viu? Obrigado pela companhia. Valeu. Tudo de bom. Obrigado. 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 Obrigado.